A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, adquiriu três vans adaptadas que serão usadas nos serviços funerários da cidade. Um dos carros já está em funcionamento, os outros dois devem começar a circular na próxima semana. Os veículos só foram comprados graças à implantação do fundo de serviço funerário implantado há cerca de um ano na cidade. São novos veículos, os veículos que estão em funcionamento, os antigos. Nós temos lá uma Kombi de 1995, um Ômega de 1996 e temos também uma Ducato de 2006. São muitos anos, o serviço funerário de Poços é feito pelo município, exclusivo. Então nós temos que procurar prestar um bom serviço, um serviço humanizado para toda a população. Os recursos foram investidos na ordem de 500 mil reais. Os veículos foram adaptados e comportam duas urnas na parte de cima e mais uma na parte de baixo. De acordo com o secretário, o dinheiro do Fundo Municipal Funerário, ele pretende fazer algumas melhorias para o setor. Entre elas, já estuda a possibilidade da criação de um novo cemitério em Poços de Caldas. É importante a Prefeitura começar a pensar, a cidade cresce. Nós somos a maior cidade do sul de Minas, temos hoje o nosso cemitério da Saudade, que já não comporta mais. São cerca de 8 mil túmulos, não há espaço mais para ampliação. Tem um cemitério particular, um cemitério parque. E por que não pensar em novas possibilidades, como a construção de um cemitério parque municipal ou até mesmo de um crematório? Com dinheiro, o secretário pretende melhorar a infraestrutura do cemitério da Saudade, com rampas de acessibilidade e a colocação de pisos. E no velório municipal, reformar e ampliar o espaço. Foi muito importante a criação desse Fundo Municipal do Serviço Funerário, para que todo o recurso arrecadado com o sistema FUNIB, volte para o próprio sistema. Então, nós, dentro de agora, do último ano, a gente conseguiu um bom recurso, onde a gente está comprando esses três novos veículos zero quilômetro. E aí, por diante, começar a repensar em todo o sistema, com melhoria também de acessibilidade no nosso cemitério, a ampliação do nosso velório, a melhoria de estrutura dentro da própria funerária, do setor administrativo. Enfim, agora nós temos possibilidade de projetar um sistema funerário mais humanizado, para atender a nossa população, visto que é um momento de muita dificuldade, que é a perda, às vezes, de um ente querido.